A servidora Joselene da Silva Soares, da Secretaria Municipal de Educação, foi a grande vencedora da Motoelite 125, sorteada na Festa do Trabalhador Municipal, promovida pela Prefeitura de Rio Branco no dia 1º de maio, dia internacional do trabalho. Ela bateu o bingo com o agente Viana, da RB Trans, mas entre si decidiram pela divisão do prêmio. Nesta quarta-feira, Joselene foi receber sua moto das mãos do prefeito Tião Bocalon na Star Motos da Avenida Ceará e era só felicidade. Estou muito feliz pelo prêmio, entre duas mil e poucas pessoas eu fui a privilegiada. O prefeito Tião Bocalon falou sobre a satisfação em poder entregar tão importante prêmio à servidora municipal. Aquela festa nossa do domingo foi um espetáculo. O coroamento daquela festa foi exatamente o sorteio desta moto zero quilômetro, que foi doada gentilmente pela Star Motos, do nosso querido amigo de velhos tempos, o senhor Oswaldo. Oswaldo Dias, proprietário da Star Motos, comentou sobre a importância desta parceria com a Prefeitura no sorteio da moto zero quilômetro. Para nós do Grupo Star estar participando do evento dessa natureza e oferecendo também o sorteio de uma motocicleta, para nós é um grande prazer. Está de parabéns aqui à Prefeitura e também do nosso prefeito Tião Bocalon, que tem se esforçado o máximo para melhorar a nossa cidade.